Oi gente, é o Pai do Senhor, bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Ative o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos. Hoje é um vídeo especial, é diferente de todos. Eu fiz uma paródia na canção Aguenta Coração, de Midian Lima. Só que essa é uma resposta para José. É uma conversa de Deus com José. Porque no original, no hino original, é Deus conversando com Jacó. E eu fiz essa nova versão, essa paródia, espero que gostem. Você estava morto Ai que surpresas Todos esses anos Foram tão difíceis pra você Tendo que suportar Ser escravo e vendido Para potifar Mas a história vai mudar Aguenta coração As humilhações cessarão Na cova lançaram você Disseram que já era o teu fim, José Aguenta coração As humilhações cessarão As humilhações cessarão Na cova lançaram você Mas como governador Eles vão te ver Todos esses anos Foram tão difíceis pra você Tendo que suportar Ser escravo Ser escravo e vendido Ser escravo e vendido Para potifar Ser escravo e vendido Mas a história vai mudar Aguenta coração As humilhações cessarão Na cova lançaram você Disseram que já era o teu fim, José Aguenta coração As humilhações cessarão Na cova lançaram você Mas como governador Eles vão te ver Aguenta coração As humilhações cessarão As humilhações cessarão Na cova lançaram você Disseram que já era o teu fim, José Aguenta coração As humilhações cessarão Na cova lançaram Na cova lançaram você Mas como governador Eles vão te ver Mesmo na prisão Eu cuidei Quando foi tentado Te livrei E sendo provado Te sustentei Está nas minhas mãos E jamais soltarei Estou te usando No meio do Egito Te dando honras Pra mostrar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O Pai presente Que não desampara um filho seu O sonho você contou E ninguém acreditou Se prepara pra interpretar O sonho de faraó O sonho de faraó Aguenta coração As humilhações cessarão Para as nações Eu vou te usar, José Eu sou o Deus que honrou a tua fé Que honrou a tua fé Que honrou a tua fé Uuuu Uuuu Tchau Tchau